Olá, meus amores, eu me chamo Liliane, trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pra2. Vamos agora a nossa videoaula de estudos sociais. Em estudos sociais hoje nós vamos falar de uma data comemorativa muito importante que está se aproximando. É o dia dos pais. No segundo domingo de agosto nós comemoramos o dia dos pais. O papai é uma pessoa muito importante, não é mesmo? Na nossa vida. É o que nos guia, nos ajuda, não é mesmo? Nos faz crescer. Então nós devemos amar e respeitar o nosso papai. A tia separou essa imagem aí, tem um menino e uma menina presenteando o papai. Mas muito mais importante que presente é o amor, o carinho e o respeito. A tia agora vai começar com as atividades que a tia separou do dia dos pais. Vamos lá? Então, primeiro, antes de começar... Desculpa, crianças. A tia está um pouquinho atacada da alergia. Vou compartilhar aí a tela dos exercícios, vídeos. Vai aparecer aí para vocês. Vamos lá. Apareceu? Sim, não é mesmo? Então vamos lá. Pegando aí o telhadinho, que a primeira coisa que nós fazemos é o nome. Não é mesmo? Todas as atividades nós iniciamos com o nome completo. Então, aí na pauta de caligrafia, colocando o nome completo de vocês caprichando na letra. Combinado? Então vamos lá. Depois de escrever o nome, a tia colocou ali, segundo domingo de agosto, dia dos pais. No segundo domingo de agosto, comemoramos o dia dos pais. Devemos amar e respeitar o nosso pai. Cubra o pontilhado e faça um belo colorido. Então vocês vão cobrir esses pontinhos aí para formar uma frase para o papai. Nessa fase está escrito assim. Papai, eu te amo. Ok? Pode cobrir com lápis de cor, com canetinha ou com lápis de escrever mesmo. E fazendo um belo colorido, tentando não borrar o desenho, que eu sei que vocês quando querem, vocês fazem bem caprichadinho, não é mesmo? Não? Porra, ó. Faz direitinho dentro do limite do desenho. Então vamos caprichar nesse desenho que é para o papai. Segunda folhinha. Essa folhinha vocês vão precisar da ajuda do responsável, tá bom? Porque temos que escrever algumas coisas que vocês ainda não sabem. Então o responsável vai ajudar vocês, tá assim? Com a ajuda do responsável que eu complete tudo sobre o meu pai. Qual é o nome do papai? Aí vocês vão escrever no primeiro retângulo aí, ó. O nome dele. Do lado do bolo, eu quero que vocês escrevam o dia que o papai, o dia e o mês que o papai faz aniversário. Embaixo do bolo está a profissão em que o papai trabalha. Tá? Vocês vão escrever aí dentro do retângulo o que o papai trabalha. Ok? Embaixo tem uma bolinha aí, está escrito assim, esporte favorito. Qual é o esporte que o papai gosta de fazer? Ou, se... Ah, tia, meu pai não gosta de nenhum esporte. O que o papai gosta de fazer? Vocês podem escrever aí também, tá bom? Embaixo tem um pratinho aí com umas comidinhas. É para vocês escreverem qual é a comida favorita do papai. Tá bom? E por último, vocês vão escrever o que vocês mais admiram no papai. O que vocês admiram, vocês vão escrever aí. Peçam a ajuda do responsável, tá bom? O responsável pode escrever uma folhinha ao lado e vocês copiarem sem problema nenhum. Tá bom? Por último, a tia separou, complete o diploma para o papai e faça um belo colorido. Então, diploma do papai. Vocês vão escrever o nome do papai dentro do retângulo e lá embaixo vocês vão estar escrito assim, nome do aluno. Vocês vão escrever o primeiro nome de vocês. Não precisa escrever o nome todo, tá bom? Então, o nome do papai no retângulo e o nome de vocês na linha embaixo. Depois que fizer isso, quero que faça um belo colorido no diploma, tá? Pintem bem caprichado porque o papai merece. A tia separou a atividade de hoje que nós vamos fazer para o dia dos pais. Vou mostrar para vocês, hein? Esperem só um minutinho que eu vou colocar aqui na telinha. Já vai aparecer aí para vocês. Apareceu? Sim, então tá aí, ó. A tia separou aí. Cada aluno vai receber um quadrinho. Parecido com esse que a tia colocou aí na foto, tá bom? Então, nesse quadrinho, vocês vão colocar uma foto de vocês com o papai. Os alunos que são do presencial, a tia pediu a fotinho para colocar aí dentro. Os alunos que estão no remoto vão pegar uma foto com o papai e vão colocar e vão separar. Então, nós já temos aí, ó. Temos a música que tem que treinar para o papai. Temos aí o cartãozinho e agora nós temos o quadrinho com a foto do papai. Deixe separado, esconde para o papai não ver, tá bom? Que tudo isso vai fazer parte da surpresa do papai. Combinado? Vamos treinar mais uma vez a musiquinha? Então, vamos lá, ó. Três letrinhas bem juntinhas Lindo nome vão formar Com certeza a palavrinha Estão querendo adivinhar Mas esperem um pouquinho E terão satisfação Mostraremos lindo nome Escrito em nossos corações Pai! Isso aí, então, treinando e separando as surpresas. Ok, crianças? E assim nós terminamos a nossa aula de estudos sociais de hoje. Espero que vocês tenham gostado Tenham separado a surpresa Com muita boa vontade Porque o papai merece, não é mesmo? Um super beijo E até o nosso...